Salve, quebrada! Muito boa tarde! E aí, vocês gostaram do quadro novo que a gente soltou, elaborando rimas? Procura aí, meu mano, que você vai ver, com certeza dá uma força pra nós. Bom, vamos aqui, ó, pegando a nossa lista dos salves aqui, que é muito importante, porque aqui no conteúdo do canal a gente quer um bagulho de qualidade, a gente não quer nada infame. Por isso que a primeira que vai levar o salve hoje é a Michele Lohane. Muito obrigado por acompanhar o canal, que cada dia a gente tá ficando mais chique. Pode ver por esse salve aqui, ó, do Ivo dos Anjos, de Moçambique, ô louco! Agora eu não sei se eu tô lendo errado, mas eu vou mostrar aqui pra você. O salve é do Caio Silva, de Morungaba SP. Será que é Silva mesmo? Mas demorou, tamo junto, é nós que tá quebrada, junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Então, satisfação, é nós que tá. Até o próximo vídeo. Falha! Se não tiver detrote, não vai ter falha! E se não tiver gatação, você não tem batalha! E o que que adianta? Você não vai além! Eu não posso, porque talento aqui você não tem! Que tanto mais de serviço, você entendeu bem, entendeu? Só ganha com a assistência de alguém! Mas aí, você tá ligado! Pra ter gastação, o otário tem que ser gastado! É milagre, então se tem gastação, sempre tem um otário! Sempre tem um otário e é você, seu arrumado! Eu faço uma levada e você fica de lado! Quando bem improvisado, faço um desafio! Não manda gastação e se não fala, tá ligado! Que vindo, não fode! Então eu quero fazer um fãzinho fora do Detroit! Os que gastam até gastado, tem quem nasceu pra furar e quem nasceu pra ser furado! Você não foi verdadeiro! Falando de furado, foi furar o seu primeiro! Do que você tá falando? Eu tomo de assalto, ele fora do beat, você fora do palco! Eu falo de furar, essa é sua escolha! Tá com inveja? Porque essa dupla aqui furou a colha! Tá ligado, tá ligado, tá ligado! Eu faço o que quiser, que se foda arrombado! Que se foda arrombado! Faz o que quiser e permanece no passado! É ruim no Detroit, vai perder por menos! Puto nunca vai ter beat, o Kalk muito menos! Puto nunca vai ter beat, o Kalk muito menos! Puto nunca vai ter beat, o Kalk muito menos! Puto nunca vai ter beat, o Kalk muito menos! Que os fogos tem caô! O verdadeiro Rui, o Betrote já me aprovou! Não, não! Ele não te aprovou, eu falo verdade! Tem que te currapa, que é da minha cidade! Mas ele não gostou, só que você não passa! Você pagou 5 mil, eu vou fazer de grata! Eu vou te dizer! Só que você quer falar de mim, só que você vai parar no céu! Você tá falando de Playboy, não é você que é chacota do Chamuel? Não! Vai com a troca do Leleu, vai com a troca do Leleu, vai com a troca do Leleu! Eu bato em você, vou bater Motaru do Chamuel! Você vai tomar no sul! Tomando que é o Paraguai lá no sul! Vai com a troca do Leleu, vai com a troca do Leleu, vai com a troca do Leleu! Só que você tá em campo, daqui a troca é do cartel! Não, não, não! Vai com a troca do Leleu, vai com a troca do Leleu, vai com a troca do Leleu! Você não vai ganhar, você não mete o clima Falou do Orochi, velha não tem dente, você não tem rima Eu vou acabando contigo, meu mano, eu acabo e é que você caô Vai ficar aposentado, vai voltar pra casa igual não mirante, mamã na boca Samba do verso, tranquila que eu te atravesso Quando eu chego outra vida e agora eu converso Tá vendo, meu mano, como é que você se colou e adormece e mandou continuar No LMC quer ser apresentador Mas você continuou, tá ligado, mano, vê se cresce Você parou e eu mandei, ou seja, eu mando e você obedece Mas é verdade, tá engraçado e não tem brincadeira Mas já que você mandou oito, se entra para a rima é verdadeira Ele já tá bolado, já tava fazendo careta Se ele pede pra mim, vai pro Instagram, vai arrumar treta Não tem problema, o bagulho é sério Eu sou inteligente, tá acostumado com a bocha-cabeça Eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou inteligente Isso aí é xenofobia, você sabe o que é Eu mando você obedece, não, 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 só quem faz isso aí é minha mulher Você tá ligado, você mandou te obedecer, você tá é mandado Ela manda seu obedece, que minha rima é muito louca Por favor, faz um favor, manda o Johnny, cala a boca Papo é reto, você sabe que você tá fudido Bagulho é sério, você sabe que você vai voltar pra casa iludido Pode mandar, amor, cala a boca É, mas se eu vou ganhar de tu, pra que eu preciso falar pra te ganhar Tá ligado, mano, que eu vou matar Ele veio ganhar aqui porque o raio não cai duas vezes no mesmo lugar Mas eu já vou te falar Meu mano, você deu uma falha Quando você aprender a encaixar no beat Aí se a gente batalha Só que você desencaixou Acho que o seu nível aqui abaixou Segundo lugar, essa é minha vez Cês me conhecem, o Salvador é o meu maior flagrante O Salvador que é quebrado, respeitado na favela Só perdeu várias vezes o mesmo focante lá na tela Mas era em 2019, a época que ele tinha a panela Hoje em dia ele cola na aldeia e fica chorando porque não tem mais ela É, falou que cê não tem panela Olha as ideias desse ridículo Então faz assim, não vem com a panela não Joga na cara dele os títulos Porque cê tá ligado, meu mano, que cê acostuma Legal que você ganhou o nacional Depois disso você não fez porra nenhuma Aí um like desligado, mas voltou assim, ó Você falando do título que é do cara Meu mano, você tá no gueto Vou só te falar aqui uma parada Medruta, vai dar o meu que tá seco Eu já te fanquei aqui na Oeste Só até te fanquei lá na Red Tipo a panela cheia, mas de barriga vacia Oi, 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 oi Obt looka pra sua mãe Kiko Ei! Assim ela é linda Hoje eu bato no filho da dona Florinda Filho da dona Florinda, mano, mas você se afunda Na verdade, nós é favela igual a sua madruga Mas vou falar a verdade, você é comum Só vai ganhar a carruxaria da 71 Ei, importantly você não é na paz O, 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 o Ele vai ser três, dois, um Então chama 71 e vai na paz Porque o gato Pedro aqui é impromo E você, bordão, só não te chamo de chaves que você não cabe no barril. Eu não caibo no barril, isso pode ser. Eu não caibo no barril, esse cara vai descer, porque ele foi mais mal, só que ele foi zoado. E as rimas foram afanadas pelo seu furtado. Anuncio, esse aqui é o chave, ele vai entrar no barril. Ei, faz improvisado, você só vai ganhar de mim se você for furtado. Mas acaba em mim, você não faz freestyle, vai ter uma aula com o professor Girafales, quando eu vou te falar uma parada, olhando a sua cabeça eu achei a bola quadrada. Tchau, 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 tchau. Você é o instinto de uma pessoa, pra mim poder entender, e você bateu, e você bateu, e você bateu, e você bateu, e você bateu. Caralho, vamos jogar dois, e três, dois, um. Tá maneiro, eu sei que você é um cara engraçado que tá na embrotola do Rio de Janeiro, eu lembro quando você colou na batalha, então deixa eu te falar, vou te pôr que você é bravo, é terra na sombra do PK. Aos, que também é um amigo, quando bate de frente, você sabe que você sempre é um amigo, mas tu sabe, represento no microfone, hoje a sombra do PK vai amassar a sombra do Joey. Aos, 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 aos. Tu sabe muito bem que a minha rima é cruel, falou do meu boné, da jaquete e do tênis, daqui a pouco ele vai perguntar o tamanho do meu tênis. Como que eu vou perguntar o tamanho do teu p***, essa rima é louca? Se essa p*** tem dois centímetros duro, vamos ver se ele cabia na minha p***. Tô falando, inclusive que ele engolir ficou faltando. Eu vou perguntar o tamanho do seu p***, esse é o meu tênis. Eu vou perguntar o tamanho do seu p***, esse é o meu tênis. Eu vou perguntar, eu vou perguntar eu vou perguntar eu vou perguntar você a batalha agora, vai ser bem de leve. Seria muito passada na minha vaga, tá ensaindo a minha bunda amiga, a sua piroquinha aí nem serve. Piruzinho, tua c*** Você ficou olhando no espelho Enfiando dentro com a p*** Porque eu rimo desde cedo Enquanto houver a língua e dedo O pai não vai botar dentro Eu lembro que tu era um fã dele Aí na moral, mandou tua rima Qual a sensação de ver teu ídolo Aí desce lá Eu fiquei pensando legal Mano, se liga, seu arrombado Você vai ficar no meu bolso Já pode se preparar prato E você não funciona Esse aqui não vai dar erro no começo Você tava com uma caralho Quando eu rimava, tava me assistindo que o peço Só que isso aqui é demofobinho Isso aqui não é descomer, é kit Isso aqui não é porra nenhuma Aqui eu vim do rio e você é só um p*** Não, eu sou cara negro Você é zoado se você queria o prato Porque não se desafiou, mano Quando teve oportunidade Porque cê é zoado, mano Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando O verso que eu ponho, sendo pra metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi em processo Se você quer vir, mano, dessa maneira Ela tem que estar com que eu mego o começo Eu acho que eu tenho um ponto Só que agora você não fumeu Eu não tô dentro do ponto Se vai vir, vai bombar, cordeiro E sai do meu Vamos ler, no começo Sai do meu E sai do meu Que eu saio dos que tá no meu ponto Desde que eu já matei lá no país Vem, 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 vem Eu vou de novo, vou parar pelo celular Eu não fico aqui, vai, porra Eu não fico com você Eu não fico com esse tempo, tá? Aê, cê ganhou uma vez Se você for tudo isso, ganha de novo, tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é rock do jogo Você vai ver o qualquer do combate, agora vai ver o jogo de fight Aí você busca rebante no quase Para de rebante no quase meu mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás Não, nós é movimento, união e falar quantas tretas Pensei que era China, pena sozinha que é falsa Clama que cê não realça, eu te amasso com a rima Dela que chega fazendo esse flow, sabe que eu rimo, rap é meu love Ou seu cuzão não vai ganhar de mim com o flow que cê usava em 2019 Mas tá bom, ele falou que eu tô o reto, vroom, passei Sabe que eu rimo, agora eu sou esperto, isso é comum Eu sei, sabe por que, cê é um best e é um menos Cê é outro reto, eu sou um Brian Chega e cê fala, droga é o Brenus Mano, eu te mato, cê sabe que agora Que você vai, você vem Em 2019, drogas ao menos Lá eu te bato também Mano, o que faz aqui, mas que é boa Sabe por que que eu tô sem besteira Eu desafiei um MC foda Cada rima é exata Desafiei o melhor da Bahia Cadê o Japão? Mano, quem não? Que que ele fala nessa batalha Mano, agora não dá pra entender Esse é o melhor de Guarulhos Pera, que é o JP? Cala sua boca que cê não rima nada Mano, agora que você vai ver Você me desafiou Desafiando, pronto pra morrer Cadê o JP? Calma na rima, se assemelhe A batalha é tipo um jogo de tiro Eu te chamei porque roubei aqui o dele Ah, otário Cê vem em mano, mas sabe que a rima Que causa efeito Seu demente, pode chamar o Breno Zou JP Cê quer apanhar pra dois Guarulhenses Diferente? Verdade é o intuito Cê não saiu da caverna E vive no escuro Entende? Por isso não carrega a cruz Só que eu vim da escura Então pode trazer luz Cê vem me trazer luz Me acompanhe, minha filha Luz quem me deu foi minha mãe Eu já nasci iluminado Por isso que eu tô maduro Tipo doutor sono Mato vocês do escuro Doutor sono realmente é instintivo Cê tá falando de sonho Porque você vive dormindo Cê tá entendendo? Que esse é o aconchego Mas já que o assunto é sonho Hoje eu sou seu pesadelo Eles não entenderam a metade do que eu fiz Porque a morte e a vida é um dom Eu tô mudando com a morte Cada vez que eu vivo Eu sou filho do Armagedon Só que na verdade a gente se me disse Você é o filho do Armagedon Eu sou a nova filha do Apocalipse Por isso não Você entendeu que esse é o início No fim todo o recomeço existe É um fico contínuo Armagedon e Apocalipse A mesma palavra de forma diferenciada Ou seja, você repetiu o que eu disse Na rima improvisada Ela é o Apocalipse E eu sou MC de um tempo passageiro Então quer dizer que eu sou o Gênesis Pra você ter um final Eu existo primeiro Mãe na verdade tá sem a dor É elemento surpresa E por isso cê daida Que hoje não é sorrindo Porque nessa batalha Eu tô vendo o brilho sumindo Eu que tô te cuspindo E aí meus amigos Me diz aí como é que vocês estão Mais um dia aqui de rimas elaboradas Com TH pra vocês Ô véi, na moral Eu queria saber se vocês já viram o MC acabar com o outro Usando uma rima só Teve várias batalhas aí no longo da história Que o MC só precisou apenas de uma rima Pra ganhar a batalha E a gente separou esse conteúdo aqui pra vocês Eu agradeço a participação de todos Como sempre E aquele like que vocês já deixaram E mano, se você quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui nos comentários A gente pode mandar um salve pra você No final do vídeo É ou não é verdade? Então, sem muitas delongas Eu acho que já bora de vídeo E a nossa